Música, Grilado, compositores Lanzinho de Oliveira e Guilherme Sancali Logo que vai ser daqui pra frente Já não aguenta esse seu jeito indiferente Em uma conversa até meu psicólogo falou Que é melhor eu seguir, então eu fui, demorou Tô metendo o pé, então eu vou seguir Eu não estou curtindo sua indiferença Melhor entender que tudo acabou Fica grilado, eu não vou Tô metendo o pé, então eu vou seguir Eu não estou curtindo sua indiferença Melhor entender que tudo acabou Fica grilado, eu não vou Eu não vou Fica grilado, eu não vou Eu não vou Eu não vou Fica grilado, eu não vou Fica grilado, eu não vou Obrigado.